Ator, tá um pouco mais difícil, né? Como sabemos. Eu sempre falo aqui, coitada, daqui a pouco vai vir um sindicato dos atores aqui. Nossa, mas a Amy só reclama que não tem ator, né? Mas tá difícil, realmente. Eu, essa semana, tava fechando com uma atriz bem famosa. A gente fechou de uma volta, na verdade, dela. A gente tava fechando. E ela queria porque queria. Ai, eu quero um ator bonito. Tá difícil, eu tô tentando, mas eu ofereci as opções. Ai, não. Isso aqui é o meu. Olha só, é sério. Não tem. Tá difícil. Aí eu mostrei os poucos que tinha. Só que, assim, nenhum se enquadrava no que ela queria. No que era bonito pra ela. É. Não, que fosse bonito pra ela, que fosse bom e que conseguisse fazer as nossas cenas, né? De acordo com o que a gente queria. Você tem que entender que, assim, tá bem limitado. Porque ela tá voltando, né? Então, por favor, não. Então, eu tive que atualizar a ela. Olha. Porque ela gravou o pornô no tempo em que tinha atores bem bonitos. Que eu não conheci, né? Mas a mulherada falava. Nossa, o gato, não sei o que. Sim, se você pegar, né? As capas lá da Brasileirinha de tempos atrás, realmente tinham. E ela pegou essa época. Então, agora tá diferente. Por que será que isso mudou? Será que é por causa dos cachês que não são mais lá essas coisas? O que você acha que aconteceu? Que, tipo assim, antes tinham uns caras bonitões, assim, e tal. E hoje em dia, tá sempre... Não, eu não sei se tem relação com o cachê. Porque eu não sei em relação ao cachê de ator o quanto mudou. É, sempre foi menor, né? É, se foi alguma mudança tão significativa, assim, né? Que a ponto de mudar. Não sei se foi algo desse tipo. Ou, de repente, também... Acho que as atrizes também mudaram um pouco, né? Talvez isso, não sei. Talvez uma coisa vai levando à outra, né? Pode ser isso. Você chegou a fazer quadros na TV também, não fez? Sim, isso. Conta um pouco sobre a sua experiência na TV. Como é que foi? Como é que chegou o convite? Foi antes de você entrar pro pornô? Não, foi depois. Foi depois? Foi, na verdade, assim, tudo... A maioria dos programas da TV, assim, que eu participei, mais frequentes, foi pela Brasileirinhas, assim. Sempre que os contatos chegavam pelo dono, né? Ele chamava, ó, preciso de tal coisa, tal. Por exemplo, teste de fidelidade. Ó, pessoal precisando de atriz. Aí fui lá, fiz algumas coisas. Fiz alguns. Inclusive, eu cheguei na finaleira também. Ah, é? Poxa vida, hein? Eu cheguei sempre na finaleira. Eu cheguei na finaleira do teste de fidelidade. Inclusive, um dos que eu gravei foi censurado, porque eles estavam naquela mudança, né? No princípio, o pessoal ficava sempre pelado. As mulheres ficavam peladas, né? Ficavam aquelas tarjas e tal. E aí tava aquele rolo de cair audiência. Então, vamos tentar vestir as meninas de novo. E aí censuraram. E durou, acho que depois disso, mais uns dois meses. E aí acabou. Né? Mas aí eu também participei de outras coisas. Sempre umas entrevistinhas aqui, outras lá. Eu já tive, na verdade, acho que em todas as emissoras. Ah, bacana. Tchau, tchau, tchau.